Olá, pessoal! Estamos aqui... E... Tá funcionando! Ok. As vezes eles não chegam direito nas demos. Bom, Wonder Stars É um joguinho Que quando eu vi O trailer, eu não entendi muito bem Como é que se joga Então, na verdade eu quero ver Como é que é direito Esse jogo Você gostaria de esquecer todos os tutoriales? Não! Tá doido? Eu quero saber como é que funciona Ringo, atenção! O Big Bang Wolf aparece Parece um anime Até o... A musiquinha Pra lembrar um anime Meu Deus Ah, eu tô usando o Karo Ken Meu Deus! Parece um anime dos anos 80 Eu vou surtar Te identa Que... Entrada? Que palavras a novata vai usá agora?! Para agir o combate Você tem que selecionar uma ação Uma palavra de ação primeiro Depois adicionar um modificador Para melhorar o efeito dessa ação Tente adicionar algumas palavras e depois adicione o botão OK Ok. Bom, não sei se vocês viram, mas não tinha nada de trocar a língua. Então é inglês, inglês. Closing. Que palavras eu posso tentar? Vamos botar um kick. Super. Um super kick. Meu Deus, parece um desenho animado de 180. Pior que lá no... Nas configurações, porque eu mexi no som, né? Tinha como botar clássico. Acho que eu vou botar música clássica pra ver como é que é. Deve ser com qualidade dos anos 80. Quando as palavras são usadas, eles precisam de um cooldown. Por mais ou... Muito mais turnos. Quando você fica sem palavras ou espíritos pra usar, você tem que terminar seu turno. Amazie Superstruck. Meu Deus! Se eu botar um Super Power Punch... Não. Não seria um Super Power... Agora sim! 4 de dano. Super Punch Fire... 4 de dano. Gente... Eu como professor de inglês não aceito um Super... Não. O Fire Super Punch. É o Super... Não. Super Fire Punch. Tá? Pelo amor de Deus! Vamos lá. Ações podem colocar elemental e podem dar mais dano se o inimigo é weak. O oponente que é fraco contra as ações, não dá Spirit Points. Você pode melhorar e usar mais poses. Você pode melhorar e usar mais poses. Um SP não é perdido depois de terminar um turno. Você pode segurar e usar quando achar melhor. o other. O Sonic. O Sonic. O Sonic. O Sonic. O Sonic. O Sonic. Usando bloc... Desculpa E agora super o que? O que é isso? Vamos lá, vamos com essa aqui Toma ele 3 Eu tenho isso tá roubando vai levar se eu botar super special fire não super special fire punch toma sua talha toma ué o que é isso ai que tava mimindo que bom você acordou vovó vai escovar os dentes eu preciso que você faça algumas coisas pra mim o que foi ih meu deus levou ih cara parece o dragon ball dos anos 80 que coisa mais beira aham 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 que ai e aí e aí e aí e aí e aí e aí Ringo? É porque ela tem cabelo de maçã. Apple hair. Eita, meu Deus do céu. Ih, meu pai. A avó dela tem cabelo de pêssego. Não, não pega os dois não, sua otária. Pelo amor de Deus, ela falou Coriander. Coriander. Interage com o mapa. Ficar no preto. Traz um para todas as suas palavras. Olha. Explore o mapa. Passar todos os diferentes espaços. E depois pega o gol. Para avançar a história. Menu. Vamos fazer um teste. Não mudou muita coisa não. O que é isso? Sei lá. Parece que ficou mais abafado. O que você viu? Tá. Tá? 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 Super fast punch. E ele é still. Pronto, um block. Toma, ok. Special fire kick. Toma! O oitário. Isso. Ei! Pera. Pera, eu ganhei? Eu não entendi. Como que eu ganhei? E você? Ah, eu? É você. Nós estamos precisando de uma pessoa. Quer jogar? Não. O que eu faço? Não. Não vou jogar voleibol, não. Acertou a arena. Perdi 5 HP. Pera. Pera que a musiquinha. Agora parece que ela diminuiu o som. Eu vou pegar esse de mais 10 na capeta. Eu vou pegar esse de mais 10 AKP Apesar de que é ali, eu posso voltar Ah que legal, que AI é influenciar o mundo com as palavras Todas as palavras tem poder Ah, não vou pegar mais slot não, vou pegar mais JARP Olha, tem uma batalha ali O que é isso aqui? Oi Eu acredito que você é garotinha Quem está te chamando de garotinha? O que? O que? O que? O que? Toda vez que você derrota um inimigo Você tem que corregar os seus sentimentos de vitória por com você Se você lutar honoravelmente e derrotar seus inimigos sem K.O.s Eles vão te dar palavras de encorajamento pra te encorajar Foi por isso que eu recebi Por isso que eu falei assim Eu não matei ele Eu fiz pis É porque eu consegui derrotar ele sem tirar toda a vida dele Aaaaah Aaaaah Desmaiar E não vai te dar pep-pup Aaaaah 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 Pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup equipado ou não tá? as palavras equipados espalha espalha eu sou resistente a kick e weak against bad resistente against fire weak against wind ok mais historinha, vamos ver ok ok não 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 falei nada não também ela é de ridícula Marepa que gostoso meu deus uma capivara Ok Eita rapaz Teve uma tragédia aqui na vila, pelo visto Vamos lutar Vamos sair na porrada Mano, essa animação ficou muito boa Lemonela Quanto está a Fire? Super Peek 4 e 8 dela Ah, ela tem resistência O que é isso? O que é isso? Super especial Toma Otário Eu acho que eu não estou com Pepe Agora eu estou Vai, viu? Vai, cara Vamos lá. A capivara de novo. Ok. Ih, são dois inimigos. Vamos lá, vamos lá. Da-da-da-da-da-da-da... Super wide kick. Oh, ué. Oh, ué. 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 Ah! Ah! Toma! 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 Lindo! Ah! Isso é um otário! Você tem o mal! Tch! 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 Tchau, tchau. Eu não sei mais o que está acontecendo, então está meio confuso um pouquinho O que é isso? Mano, Akira Barulhinho Igualzinho ao Dragon Ball O que é isso? Ah, um pedaço do mapa Olha lá, filha da mãe Ladrãozinho Mete uma parrada nele Seu nome é Ringo e você tem cabelo de maçã Desculpa Jesus Cristo, tem mais coisa Eu queria entender Por que que ali, ó Por que que aqui Ah, por que que agora eu pude botar E aí E aí Ah É, por que o Extra, ele perde dois slots Gente, eu tô pensando aqui, acho que eu não vou continuar não Assim, até o final da demo Porque o jogo já me mostrou basicamente do que ele se trata Muito lindo Muito lindo, ok Tipo Parece um desenho dos anos 80 E você luta com palavras Isso é muito maneiro Tem um estilo diferenciadíssimo de jogo Mas Mais uma vez Eu tenho medo de acabar jogando demais Depois não querer jogar o jogo inteiro Assim Não querer, mas ficar com preguiça de jogar o jogo inteiro Então vou parar agora Porque esse pode ser um jogo também Que eu Jogaria completo Quando lançar É isso, gente Até a próxima Tchau, tchau